Uma lição de confiança em Deus Quando Cacá tinha 8 anos, ela soube que a mãe estava com câncer. A garotinha não sabia o que fazer. A mãe estava sofrendo e ela queria ajudar. Então, decidiu falar com a professora Lin da Escola Adventista onde estudava, na Tailândia. A professora lhe deu um forte abraço carinhoso e disse gentilmente. Ore e confie em Deus. Cacá era de uma família não cristã e, por isso, não costumava orar. A professora Lin lhe ensinou a fazer isso. Você conversa com Deus da mesma forma que conversa com o pai, a mãe ou um amigo, ela disse. Então, sugeriu que Cacá repetisse a oração. Querido Deus, disse a professora. Querido Deus, Cacá repetiu. Obrigada por me dar uma mãe maravilhosa e amável. Obrigada por me dar uma mãe maravilhosa e amável, Cacá repetiu. Agora a mamãe está doente. Por favor, ajude-a, disse a professora. Agora a mamãe está doente. Por favor, ajude-a, Cacá repetiu. Amém. Amém. A professora Lin também ensinou Cacá a ler a Bíblia. Durante quatro meses, Cacá orou com a professora Lin diariamente. Sempre que estava triste e queria orar, as duas se ajoelhavam para orar. Algumas vezes toda a sala de aula orava por Cacá e sua mãe. A mãe de Cacá soube que ela e os colegas da escola estavam orando em seu favor. Ela não disse nada, mas Cacá notou que isso deixou sua mãe muito feliz, pois percebeu que todos na escola a amavam. As crianças não se limitaram à oração. Elas fizeram cartões de felicitações com papéis coloridos e entregaram a Cacá e a mãe dela. No cartão preferido de Cacá estava escrito, Alegre-se. A mãe ficou mais fraca, mas Cacá confiava em Deus. Ela sabia que Deus tinha um plano especial para as duas. Se o plano de Deus for que minha mãe descanse e eu precise viver sem sua companhia, tenho que confiar nele, ela disse aos colegas de classe. Então a mãe faleceu. Cacá chorou muito. Ela não entendeu porque Deus tinha permitido que a mãe descansasse, mas confiou nele. Hoje, Cacá ora quando acorda e antes dormir. Ela ora durante o dia letivo. Ela ora, sem cessar, como a Bíblia ensina em 1 Thessalonicenses 5.17. Deus sabe o que é melhor para mim, e Ele sabe o que acontecerá no meu futuro, diz Cacá. Eu confio nele. Muito agradecemos porque, há três anos, as ofertas trimestrais da Escola Sabatina ajudaram a escola em que Cacá estuda, a Escola Missionária Internacional Adventista, em Korat, na Tailândia, a construir um novo campus para que possa expandir os estudos até o ensino médio. Esse novo prédio foi construído bem a tempo de Cacá poder cursar o ensino médio.